Olha lá, olha lá, vai, Budacious. O que é Budacious, Michel? O que? Só vê aí, Beti, só vê aí. Budacious? Budacious é algum trocadilho com audacious, você é tipo ousado. É audacioso, né? Só que com boi, né? É meio que o bode audacioso, velho. Pô, mas esse bode aí, esse bode tá devagar demais, pô. Tem que dar um chance, esse bode. Eita, pô. Beti, se tu entrar, ó, ô Lima, vamos fazer uma... Eu vou, eu vou. Aí, ó, se você não cair desse boi aí, eu te dou sem conto, mano. É, se você não cair, eu te pago mais janta, Beti. Tenta entrar aí. Aí, 18 quilos, eu não sei. Ó, Lu, olha pra mim, só vê. Hum, se for de olhar assim, não... Ah, ok, foi. É o limite. Aí, o sign, Ria. Ele falou que era 300 pounds, né? Eu falei, só trabalho de um quilo, hein? Caramba, Beti, ô, que isso? O cara tá, o cara tá botando em xeque que tu não tá no limite, mano. Que isso, né, velho? Hum, pesou a imagem. Caramba, olha aí, tem que assinar termo de responsabilidade, velho. Se tu tomar chifrada, a gente não tem nada a ver com isso, mano. Beti, 300 pounds é quanto? 130? Não vou, Beti. Você tem 140. Cuidado, Beti. Tá no limite, né? Peraí, ô, limina, uma laça, né? Olha lá, olha lá. Beti, segura nesse boi, moleque. Confia em tudo. É. Vamos ver quanto tempo, quanto tempo você acha, Michel, que o BT vai aguentar ali. O boi não vai derrubar ele, pô. Não vai? Não vai derrubar ele. Não vai derrubar? Não vai derrubar, ele vai conseguir. Ó, cuidado com as Air Force ali, ó, do ouvido. Cameraman, chega um pouquinho mais pra trás, Cameraman. Chega pra trás, Cameraman, um pouquinho. E vai quebrar o boi ainda, pô. Louco, o que que tá rolando aí, meu? Então, que uma bosta, que legal? Eu tava ouvindo. Meu Deus do céu. Vai quebrar o boi. Vai, vai levar ban, vou levar ban. Olha, olha. Caralho, é um touro montando no outro touro. Tá aí. Cara, ele manda bem, né? Eu tô falando, touro não vai derrubar ele não, pô. Cara, olha. Valeu, 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 valeu. Valeu. Valeu demais, velho. Olha. Até tirei uma foto aqui, velho. Olha. Humilde, viu, garotinho? Olha. Caramba, que máquina que o homem criou, hein, velho? Não quebrou, minha. Você falou pra você. Não quebrou. Ele falou que ele é Dubai em menos de oito segundos. Eu falei, you try, my friend. Aí. Tô cansado, velho. Ó, ó, ó. Caramba, agora é massa, viu? É massa? Agora eu entendo, porque tu gosta de montar. Ué. É legal pra caramba, velho. Ué. É. Eu, 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 eu.